Música 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 Eu quero mais, mais que alegria 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 O que é o que a gente vai colocar A minha mulher que eu venci Ela não tem nada Ia? Ia? Pai, pra gente ir lá Eu vou pegar o que é Eu já passei Que o que me tem Eu só posso me fazer É eu quero mais Mais minha alegria Eu quero mais Eu sou me quebrou o que é que eu vou dar Eu sou me quebrou o que é que eu sou Eu sou me quebrou o que é que eu vou te dar Eu quero que eu vou te pedir Obrigado.